Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, tô de volta aqui no Insane, hoje um dos melhores sites pra postar skins de CS, tem esse sistema aqui do Crash, né, o jogo principal aqui do site, que é onde a gente vai colocar algumas skins aqui, inclusive tem uma loja aqui que eles tem infinitas skins de CS, cara, é um dos sites aí que mais tem skins de CS, a gente encontra aqui até Dragon Lore, Raul, Gangneer, coisas caras, mas não vou começar com essas skins caríssimas, na realidade eu vou comprar uma skinzinha de 100 dólares aqui pra gente começar, e eu já tinha algumas skins aqui de 20 dólares e tal, Vou pegar uma casinha de 100 dólares, essa vai ser a skin que a gente vai tentar transformar numa faca, pra isso acontecer, antes eu vou pegar umas skins mais baratas aqui de 100 reais, e vou jogar elas aqui já no Crash, e vou colocar 3X, o que significa isso? Eu deixo automaticamente programado aqui, pra caso o Crash chegue no 3X, eu tiro automaticamente a minha skin, tá, o que significa triplicar o valor da minha skin, chegou em 2X, já dava pra sair, se eu quisesse pegar aqui ó, 100 dólares, já dava pra ficar, 100 dolinhas eu já vou pegar, eu vou pegar, chegava em 3X, chegava, mas transformamos já uma skin, uma skin aí média, numa skin um pouco mais cara, se eu quisesse fazer um upgrade já na doideira, por essa skin que a gente acabou de pegar, eu posso tentar aqui, tipo assim, sei lá, 60% de chance, pra ficar um pouco mais fácil, beleza, vamos ver se a gente já transforma essa skin numa skin que custa 30 dólares a mais, vamos ver, só precisa passar aqui dessa linha, continuar, beleza, garantiu o primeiro upgrade. Voltando aqui pro Crash, bom, é aqui que a gente consegue fazer doideira, e eu coloquei uma skin aqui no 0, né, o que significa o 0, eu posso retirar a qualquer momento que eu quiser, eu provavelmente vou tirar no 1.5X, pra já garantir o Profit, e assim a gente continua fazendo grana. Mas, cara, é muito arriscado, é muito arriscado, eu vou mostrar pra vocês, a qualquer momento o Crash pode crachar, então tipo assim, dica número 1, nunca coloque uma skin muito grande aqui, de uma vez só, gosto de separar, pegar algumas skinzinhas baratinhas. Dica número 2, mano, tem que aproveitar esse bônus de 100%, que basicamente você pega algumas skins e você joga elas 20 vezes, até garantir o bônus das skins, é assim que funciona o Insane. Putz, tentei entrar aqui, não deu tempo de entrar e crachou, mano, que sorte que eu não entrei, porque eu ia deixar até 1.50X, provavelmente, né, que eu gosto de cair entre 1.50 e 2X, às vezes você pode pegar uma skin mais baratinha, por exemplo, e arriscar aí um número mais alto. Coloquei o 5X no multiplicador, vamos acompanhar aqui o Crash, vamos ver o gráfico, vamos ver se chega até lá. Agora pouco crachou em 1.40 e 10.26, crachou bem alto, só que a última foi 1.15, velho, vamos ver. Posso tirar antes se eu quiser, garantir já 100 dólares, cara, já vou garantir no 3X. Pronto. Top demais, velho, quero fazer mais um upgrade. Bom, vamos ver se a gente consegue pegar a nossa primeira faca do dia. Vou pegar essa caixa aqui, vamos ver quanto de chance que eu preciso pra pegar uma faca, cara. Ah, beleza, uma faquinha média de 55% de chance no upgrade, bora ver. 3, 2, 1 e vai, corre, 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 continua indo. Beleza, primeira faquinha garantida aqui no Insane, só que não é o tipo de faca que eu gosto, né, é uma Navadia. Será que a gente já joga ela aqui no Crash? Agora que eu estou em dúvida. Estou com um lucro legal, mas eu não quero perder tudo de uma vez. Apesar de que os últimos quests aqui foram sempre altos, ó. 2.50, 6.60 no último, tivesse acertado um 2X aqui, eu estava feliz. Mas eu acho que o próximo vai crachar muito baixo, não vou nem entrar. Ou vou entrar com uma skinzinha bem baratinha e vou tirar no 1.20, 1.30, mano. Tem que ter o feeling do negócio. Tirei. Às vezes cracha muito cedo, crachou em 1.31, velho. Parece que eu sei exatamente o que vai acontecer às vezes. Mas é uma questão de probabilidade, né, mano? É que eu já estou um pouco acostumado também. Eu acho que na próxima rodada ainda não dá para a gente entrar tentando pegar um multiplicador alto. Vamos só acompanhar, que eu não gosto de entrar em todos. Às vezes eu gosto só de ficar assistindo e vendo o que a galera aqui está fazendo. Crachou cedo. Eu meio que sabia, né? Não necessariamente sabia, né? Mas eu senti que podia acontecer isso. Agora é a hora de entrar. Eu acho que eu vou arriscar essa casinha aqui num 3X para ver se ela vira uma faca boa. Porque daí vai ser uma faca de 300 dólares e não uma navádia. Vou deixar rolar. Estou arriscando 100 dólares aqui, mas é por uma boa causa para tentar pegar a primeira faca legal aqui do vídeo. Crachou. Pique-pique. Tá, não tem problema. Se a gente acertasse essa navádia aqui no 2X, ela ia se transformar numa faca boa, que é mais ou menos o que eu espero. Vamos deixar rolar. Três vezes que crachou bem cedo. Ai, crachou uma quarta vez cedo. Ferrou, mano. Agora a gente jogou fora uma faca. Eu vou ver se essa M4-1S Brightwater não se transforma numa facona, velho. Vai. Perdi duas skins seguidas. É alto risco, né, mano? A recompensa é alta, só que a chance de perder é muito fácil. Eu acho que eu não vou deixar até 5X porque eu já estou vendo umas facas bem bonitas aqui. Ah, não, velho. Agora é a hora que eu vou selecionar duas skins de uma vez e vou deixar um 5X. Talvez tirando no 4, talvez deixando até o 5, se a gente ver que está tranquilo. Tem que passar de 2, mano. Passar de 2X, 3X para eu conseguir ter um lucro agora, velho. Estou preocupado. Ó, apareceu aqui a primeira faca, uma Shadow Daggers. Flip. Vou deixar. Vou deixar, vou deixar. Entre 2, 50 e 3X eu acho que eu já tiro. M9. Talon. Tirei na Talon. Não sei se foi exatamente a Talon ou não. Acabou passando para a Classic. Beleza. E agora, como quem não quer nada, eu vou jogar essa Classic aqui com 60% de chance no Upgrade para agora sim pegar uma faquinha melhor, uma Guts. Bora. Upgrade 60%, eu acho que dá bom. Tá na tela. Deu certo. Beleza. Recuperar um prejuízo aí desses Crashs que deram ruim e pegamos uma Guts. Detalhe que vocês veem aqui que ela está ainda atrelada como se fosse uma Guts gêmea dela, né? Esse é o bônus 100% do Insane. E cara, crashou em 9.47 a última rodada. Dava para eu ter deixado no 5X tranquilamente. Não sei porque eu saí antes, velho. Bom, já tenho uma faca legal. Vamos tentar pegar uma segunda, mas vamos agora acreditar num 5X, cara. Vamos deixar até bater 5X. Coloquei uma AUG de 70 dólares. Crashou instantaneamente, PQP. Tem aqui uma Glock e uma K. Eu vou pôr essas três skins de uma vez para um Upgrade de 5X e vou deixar, mano. Ah não, crashou de novo. PQP, velho. Crashou duas vezes na minha cara. Será que a gente deixa a Gutsinha no Upgrade de 2X e só vai? Aí deixa fechar o Crash sem retirar ela antes. É aqui que eu estou colocando as minhas fichas. Crashou. PQP, velho. Fiz a mesma coisa com outra faca que eu acabei de comprar na loja. Vou deixar até 2X. Cara, que sacanagem ter crashado a minha Gutsch. PQP. Vamos recuperar ela aqui agora. 1,70, 1,80, 1,90. Deu bom. Ufa. Eu estou meio tenso aqui, velho. Estou meio tenso. Não sei exatamente qual faca que eu gostaria de pegar para finalizar aqui. Caraca, tem um sticker aqui, mano. Tem um sticker de guinitas, mano. Olha as coisas que tem nessa loja do Insane, cara. 65% de chance. Eu tenho que tentar pegar um sticker. 3, 2, 1. Está na tela. Pimba. Vai dar certo esse upgrade, mano. 64% de chance é muito alta. Muito alta. Muito alta. Deu bom. Você está louco? Peguei um de guinitas, mano. Que doideira, velho. Um sticker de Kata Vita 2014 veio parar. Aproveitaram do pai. Que da hora, galera. E, pois bem, cara. Eu gostei para vocês que o Insane é uma doideira. Alto risco. Alta recompensa. O crash é muito difícil de você prever. Vocês viram que algumas vezes eu falei. Eu acho que vai crashar. Acabou crashando. Outras vezes eu falei. Eu acho que vai dar em 2x. Crashou antes. Mas, pelo menos, conseguimos pegar um item bacana. E tem algo que eu quero mostrar para vocês. Que o Insane tem. Que, além desse bônus 100%. Também é muito legal. Que é o seguinte. Você pode abrir caixas. Comprando esse sistema aqui. De passe de batalha do Insane agora, tá? Então, assim. Você pode comprar apenas o passe de batalha. Você pode comprar o passe de batalha com 10 níveis. Ou você pode comprar o passe de batalha com 20 níveis. Vou clicar aqui no passe de batalha. Só para vocês verem como que é. E aí, basicamente, eu comprei aqui o passe de batalha. E não ganhei nenhum level. Porque eu já estava level 20. Porque eu já joguei muito crash aqui. Já fiz muito upgrade, né? Mas aí eu posso agora abrir caixas de graça, cara. Eu gosto muito quando tem esse sistema de recompensas. De níveis dentro dos sites. Significa que você sempre vai poder vir aqui. Pegar algumas skins grátis, né? Chegando aqui e abrindo a caixa. Pegamos aí uma famas. 3 dólares. Beleza. Vamos vender. Aí tem aqui outro que está liberado. Que é o promo code. Eu não vou mostrar para vocês aqui. Porque senão qualquer um poderia ver. Mas você pode ativar e ganhar um bônus extra no site. No próximo depósito que você fizer. Vou abrir aqui mais uma caixinha. Nessa caixa tem cheio de skin de faca, parece. Imagina eu pegar uma faca aqui na caixa grátis. Seria muito stonks, mano. Vamos ver. Ah, queria famas. E galera, seguindo aqui vão ter muitas e muitas caixas. Que você vai poder desbloquear de graça no Insane. Para abrir, tá? Basta jogar aí no site. Vou abrir uma última caixinha aqui. Que eu estou esperançoso. Para ver se não vem alguma coisa boa, mano. Bora. Aceito. MP9, bonitinha. Beleza. Galera, por último. Acho que uma coisa muito interessante aqui do Insane. É a retirada do seu saldo por criptomoedas. Se você quiser, tá? Não necessariamente apenas por skins, tá? Mas você também pode retirar qualquer skin aqui do site. Ou vender essa skin para ela voltar a ser dólar. E você tirar em dinheiro real, no caso em cripto, que é melhor que dinheiro. Igual o Silvio Santos falava. Barra de ouro, que é melhor do que dinheiro. Para mim, criptomoeda é melhor do que dinheiro. E é isso. Vou agora pensar o que eu vou fazer com esse meu sticker do Dignitas. Dava para a gente tentar transformar aqui, sei lá, numa faca de uns mil dólares. Tem umas skins boas aqui, mano. Ó, aqui basicamente está a página com todos os itens que tem nesse momento no Insane, cara. Se eu fosse pegar uma faca aí no próximo vídeo que a gente voltar aqui. Eu acho que seria uma faca acima de mil dólares. Estou pensando aqui a gente tentar uma Talon Marble Fade. Ou talvez ficar um pouquinho mais safe, tipo, com uma faca Fade, uma Classic, por exemplo. Ou algo mais tranquilinho aqui, tipo uma Bayonetta Doppler. Qual faca você acha que eu devo tentar pegar no próximo vídeo no Insane? Deixa aí embaixo nos comentários. E galera, se você está em dúvida se só tem skins caras e tal, eu vou colocar aqui, ó, skins de até no máximo 100 reais. Para vocês verem que tem muitas skins aqui no Insane. Nem carrega de tanto item que tem, velho. Então pode vir tranquilo que tem item de todas as faixas de preço. Até mesmo itens mais baratos aí. Então é isso, a gente se vê na próxima. Um abraço. Falou!